Olá, meus amigos, Carla Zambelli por aqui. Eu tô entrando ao vivo sem uma pauta específica, mas porque eu vi ontem no Twitter uma briga entre pessoas da direita. Agora vi, por exemplo, outra briga em relação a um evento, que vai ter, por exemplo, o Paulo Marçal, e aí o Marco Feliciano e o Cleitinho vão, e aí estão batendo no Marco Feliciano e batendo no Cleitinho porque eles vão. Olha só, pessoal, todo mundo sabe que o candidato do Bolsonaro é o Ricardo Nunes, né? Mas isso, por exemplo, não impediu o Ricardo Nunes, o próprio Bolsonaro, de tirar foto com o Ricardo Nunes, com o Marçal. Isso não impediu, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro de lançar uma enquete perguntando como é que as pessoas prefeririam votar. E colocou o nome do Paulo Marçal na enquete. E nessa enquete o próprio Marçal ganhou. Todo mundo sabe que a gente tá com o Ricardo Nunes, porque o vice do Ricardo Nunes é do PL, né? E o Ricardo finalmente aceitou o nome do coronel Melo. O que eu tô aqui pra falar é o seguinte, sabe por que a esquerda avançou nesses últimos anos muito mais do que a direita? Sabe por que a gente ainda não conseguiu ter maioria no Congresso? A gente não conseguiu reeleger Bolsonaro? Sabe por que agora tá difícil eleger prefeitos e vereadores? Eu vou dizer pra vocês. É porque a direita se digladia em público. É porque a direita não perde uma oportunidade pra ir atrás da pessoa quando ela não concorda com alguma coisa. Marco Feliciano é meu concorrente em São Paulo, digamos. Apesar de não enxergar ele assim. E eu tô aqui pra defender ele. Parem de bater no Marco Feliciano. Ele sempre esteve do nosso lado. Aliás, foi o Marco Feliciano o primeiro que deu palco pro Bolsonaro. Quando era presidente da Comissão de Direitos Humanos e depois disso nunca mais esteve contra o Bolsonaro em nada. Nada. Para de bater no Cleitinho. Gente, lá atrás o Cleitinho deu um chute num negócio do Bolsonaro e hoje ele vota Bolsonaro. Para de afastar, parem de afastar as pessoas que eventualmente podem estar do nosso lado pra alguma missão importante. Se você não concorda, por exemplo, com Kim Kataguiri porque ele vai sair candidato a prefeito também o MBL aquele Rubinho Nunes Rubinho não, Rubinho Nunes saiu no MBL tinha gente que falava mal do do Fernando Holliday hoje tá no PL sabe, as coisas mudam a roda gira gente, para de bater em gente que tá do nosso lado você tá com tempo tá com tempo pra poder bater em alguém vai lá e bate no Boulos tá com tempo pra bater em alguém vai lá e bate na Samy Bonfim que acabou de fazer um projeto da morte querendo punir médicos que se recusem a fazer aborto depois das 22 semanas você tá com vontade de bater em alguém embaixo no Lula fala dos feitos do Alexandre de Moraes faz refluir, por exemplo, a carta que ele recebeu com um monte de pergunta do presidente da Comissão de Direitos Humanos e Assuntos Internacionais do Congresso dos Estados Unidos sabe, tipo para de perder esse tempo batendo em pessoas que estão do nosso lado essas pessoas essas pessoas que vocês estão batendo são pessoas que sempre estiveram do nosso lado principalmente o Marco Feliciano eu vi gente batendo no Marco Feliciano eu falei, meu Deus esse cara foi um dos caras que me despertou para a direita vocês estão batendo nele? sabe, porque ele tá numa porque ele tá numa num evento com o Pablo Marçal vamos lá o Bolsonaro fez vídeo com o Pablo Marçal sabe, o Gair fez o Eduardo fez eu fiz parabenizando ele sobre o que ele fez no Rio Grande do Sul e quem saia votar para para prefeito agora é uma outra história só que quanto mais gente vier para poder bater no boulos melhor porque eu vou dizer uma coisa mesmo você que não mora em São Paulo Capital se o boulos ganhar para prefeito em São Paulo qualquer pessoa que more fora de São Paulo no Brasil está lascada porque ele vai usar os recursos de São Paulo para botar fogo no país então assim sério para de bater em gente da direita e para de seguir em quem bate gente da direita também ou não porque aí eu tô sendo tô sendo hipócrita vai lá e fala para a pessoa a mesma coisa que eu tô falando poxa, para de bater em gente da direita e tem gente que pode não estar com a gente ontem mas tá com a gente hoje o Kim Kataguiri é um dele é um deles e vou te falar, hein Kim Kataguiri na época do impeachment ele foi terrível comigo mas hoje ele vota contra o PT é uma das pessoas que assinou o processo de impeachment e que se a gente abrir o processo de impeachment vai entrar junto vai entrar feio não vai ganhar a prefeitura de São Paulo é óbvio que não vai quem Kataguiri tá lá pra poder fazer o nome dele crescer em São Paulo só pra poder estar nos debates alguma coisa assim que ponto ah, mas eu não gosto do MBL eu também não meu movimento é nas ruas agora tipo assim eu vou bater no Kim Kataguiri só porque ele é nosso concorrente em São Paulo só porque ele é do MBL pra que você tá fazendo um bom trabalho na comissão de educação então assim quando a gente tá numa guerra e nós estamos numa guerra não se atire em soldado que tá no mesmo fronte que a gente não se atira pro lado se atira pra frente e lá na frente tá o Boulos tá o Lula e tantas outras pessoas que a gente tem pra poder bater o objetivo é um só a Cris acabou de falar quer tirar o PT do poder esse é o objetivo e quem estiver onde estiver fazendo um pouquinho que seja pra nos ajudar nisso bora aí com essa pessoa não precisa dar a mão abraçar dizer que ama é só não bater é só deixar quieto e deixar a pessoa fazendo o trabalho dela tá bom? um grande beijo pra vocês quem com Deus é só um grande beijo pra vocês é só um grande beijo pra vocês